Música 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 Boas pessoal, estou aqui que eu falo em Portugal E pessoal, é o seguinte, eu hoje estou aqui num arma 3 leve, estou aqui no servidor A3LBR Servidor mais conhecido por New Generator, pessoal Deixa eu só baixar só aqui um pouco o som Música Prontos Música Acho que assim já está de boa Pessoal, é o seguinte Eu entrei aqui Há umas 2, 3 horas atrás Pessoal, eu ontem tinha entrado, tinha gravado até um vídeo, isso assim Hum Aí eu hoje entrei aqui, pessoal Bem de manhãzinho quando eu tinha acordado Fiz as minhas paradas Liguei o PC Tomei o meu pequeno almoço Aí vim para cá, pessoal Eu estive aqui a formar, já estou para aí umas 2, 3 horas Aí eu consegui Consegui comprar o meu caminhão O servidor também tinha reiniciado Aí o preço dos farms estava tudo em ordem Não estava um mais alto que o outro Nem nada disso Mas como eu já ando aqui a formar Já faz algum tempo o sal O sal abaixo muito o preço Porque o sal está a valer mais do que diamante Eu acho que deveria ser meio ao contrário Mas ok Pois Pois nós vamos ver isso aí com o sal Olha, o tablet está meio bugado ainda Pessoal Tem que passar assim o mouse em cima Para aparecer as paradas Eu estou Agora vou formar só mais esta daqui, pessoal Eu já fui já Tipo Processado já uma Só que eu não gravei Ok Depois para vocês verem como é que Quanto é que vai dar aqui mais ou menos Eu já vou também mostrar quanto é que está ali já o preço das paradas ali, pessoal Ontem eu andava a mendigar aí dinheiro aí para os caras Agora eu tenho dinheiro tranquilo Até agora eu fiquei ali preso Aí houve um carinha lá que me ajudou Que é do Que é lá do Como é que é mesmo o nome dele, velho Ah, deixa eu ver aqui, pessoal Espera aí Eu tenho aqui, ó Aqui, Dom João Corleone Esse aí Esse aí Esse cara daí foi tranquilo aí comigo Me ajudou isso assim Agora Deixa eu ver Ó Você pode ver que já tenho aqui quantas 76 já processadas Ah Isto foi uma só viagem, tá, pessoal O problema deste caminhão é o seguinte É que ele demora muito para virar, ó Ó Caralho, vê Ele dá só uma curva, meu Deus Ele não dá curva Se for uma curva apertada você está ferrado com o caminhão Por enquanto aqui dentro do servidor Por enquanto aqui dentro do servidor Ninguém anda Ninguém anda a roubar Ninguém anda a matar Nada disso Está tudo por enquanto Tranquilo Até agora, né Os caras agora andam mais a farmar E se for comprar o... Um dos caras lá estavam a falar que queriam comprar um... Um aviãozinho lá para ir farmar droga Nesse aqui A droga até que está a valer muito Só o que é que acontece é o seguinte Eu não sei se é bug dentro do servidor Mas parece que sim Eu vou falar com isso sobre o Sanka Para ver se é alguma coisa Que está a acontecer aqui dentro do servidor Se é bug do servidor Se é mesmo aqui do meu arma Porque até agora toda a gente está assim Eu perguntei a toda a gente Toda a gente que eu vi até agora Perguntei e... E tipo Toda a gente está com esse bug Tipo, tu está a andar tranquilo E o seu personagem tipo abaixa sozinho Tu não faz nada Não carrega nenhuma tecla E aí ele se agacha O que é que acontece? Lá no farol Tem lá um farol que é lá da cocaína Eu estive lá ainda há pouco Estive a ver lá a licença Quanto é que custava Comprei ela Aí eu não vou fazer agora Porque... É meio complicado de fazer agora droga Porque eu estou sem arma Aí eu só fui lá Vi o preço Não sei o que Tranquilo Comprei Tinha o dinheiro lá naquele momento Do farm que eu estava a fazer Que era de... Da... De vidro Aí eu fui lá Comprei Tranquilo Está a 50 mil a licença 14 mil e... A licença de cocaína está a 50 mil Licença de sal está a 12 mil Licença de vidro está a 14 mil e 500 Até agora eu já estou mais ou menos assim A ver quais são mais ou menos assim os preços dos farms aqui Pessoal o radar eu não vou me importar Está ali toda hora você vomuta Você vomuta Esses radars aí são uma merda pessoal Eu não gosto de radars Eu não gosto Eu... A maior porcaria que... 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 Que eu odeio é radar Veio Aqui Oi Já me enganei já pessoal Oh não Não me enganei não Não sei se dá para ir também por aqui O mapa é bem pequenininho É bem fácil de farmar Em que no meio do servidor está... Está tranquila Até agora... Não tive assim nenhum... Nenhum problema de farmar Ou de... Oh Olha como é que essa porra demora Para dar uma curva oh Oh Meu Deus do céu velho Vira caminhão trouxa Oh Não me vira essa de graça Vai ter que ser bem bem assim pessoal Ok Porra Porra Agora encalhou aí é Está aí uma rampa e o cara encalha Tá aí Bora lá Eu estou frio eu sei Sei que... Oh... Vocês viram o bug oh Reparem bem oh Estou aqui tranquilo a andar Agora... Eu paro as vezes e eu se agacho sozinho pessoal Vocês aí depois vão ver... Oh... Viram? Eu não carreguei nada e eu se agacho sozinho pessoal Isso... O que que acontece... Lá no farol Eu ainda há pouco Quando eu fui lá pela primeira vez Eu estava com um farm Só que eu estava com alguma grana dentro do meu inventário Porque oh... Eu sempre ando sei lá com um... Com um pouquinho Nem que fosse só com um... Um real assim dentro do inventário Eu sempre ando com alguma coisa Não anda assim com grandes, 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 grandes quantidades Ah... Esse dinheiro aqui foi para comprar... É para comprar um repair kit É por isso que eu tenho esse 2000 aqui É que eu ainda não fui lá Daqui a pouquinho eu vou lá e vou comprar o repair kit Aí eu também daqui a pouco vou ali na loja de armas Vou ver quanto é que é a licença e ainda não vi Opa os caras aí estão a sair aqui da sala Eu não tirei o som do teste pelo seguinte motivo Tipo eu vejo... Eu ouço na verdade quem é que entra e depois quem é que sai Aí dá mais ou menos para ver as pessoas Quantas pessoas tem mais ou menos aqui dentro do servidor E depois para ver mais ou menos quem são Porque eu já estou ligado a maior parte dos players aqui dentro do servidor Sei o que é que eles fazem Sei o que é que eles farmam Sei de onde é que eles andam Então... Aí eu vejo mais ou menos E tento ir para um farm Que eu consiga farmar tranquilo Sem nenhum tipo de problema Sem incomodar o outro jogador Ou... Tipo... Para não incomodar lá o farm lá do cara O cara lá está tranquilo a farmar É isso que eu mais ou menos estou querendo dizer pessoal Até agora... Nossa... 116 vidro velho Vai dar muita grana eu acho Vai dar uns 200 mil Ou 300 Tablet Ok Ah... O que é que eu ia fazer Aqui pessoal Ó... O que também está valendo agora a pena Alguém está a farmar petróleo Também... Também... Nossa... Não não... Aumentou o petróleo O petróleo é 8... O... 8 mil Está 8 mil Eu senti alguma coisa É... Olhem aqui o vidro pessoal Ó... O vidro abaixou muito velho Alguém deve estar a farmar uma outra coisa Eu acho que alguém está a farmar petróleo Ou... Sei lá... Deixa eu ver aqui... Eu tive a farmar ainda há pouco um pouco de... Hum... Onde é que está? De... 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 De sal Que é para ele... Que é para ele aumentar Carai velho... Eu acho que já passei pelo sal e não estou a ver O sal está aqui É... O sal mesmo assim ainda está... Está... Está um pouquinho alto Que o sal eu acho que é 2 mil se eu não me engano Ok... 11 vidros Opa... O que é que eu vou fazer aqui pessoal? Vou sacar aqui... 50... Ah... Espera aí... 50 vidros já... Para dentro do meu inventário... Não... 50 não... Deixa eu jogar lá a picareta... É... Vou sacar aqui o máximo... 64... Ok... Ó... Vocês podem ver que aqui o caminhão não abro... Vocês tem que mais ou menos se aproximar por aqui... E carregar o... E entrar... Esse caminhão aqui pessoal... Eu acho que tem uma skin... De um outro tipo de caminhão... Espera aí... Coloquei aqui o... Coisa do teu ouvido aqui... Olha o cara aqui a farmar ó... É que ele está a farmar... É... Ele está a farmar a droga... Ele está a farmar a droga pessoal... Porque maior parte dos players passa por esta zona pelo seguinte motivo... Há ali uma ilha... E aquela ilha... O que é que acontece... É de onde é que tu processas a sua droga... Eu não sei pessoal... Eu acho que ainda não tem zona de caça... Mas por aqui que eu já ouvi... Tipo... Eu já vi aqui no mapa... Deixa lá... Deixa lá confirmar se tem zona de caça ou não... Não... Não tem zona de caça... O que é que acontece pessoal... Eu já vi aqui cabra... Já vi já cachorro... E já vi já ovelha... Já... Aqui dentro do servidor aqui pessoal... Só o que eu não sei... É que... Tipo... Será que vamos ter... Bicho... Vamos ter como... Andar com um cachorro por aí pelo mapa... Talvez... Por aquilo que eu já estive ali a ver... Talvez... Eu acho que... Que nós vamos andar aí com... Pelo... Um cachorro aqui pelo... Pelo servidor... Eu acho que vai... Vai dar para andar... Vai dar para na verdade ir lá e domar lá um... Um cachorro... Vai dar um cachorro lá no canelo... Isso seria bem... Bem bacana até pessoal... Não seria assim tão mal não... É porque... Há servidor... Eu já vi já servidores gringos... Que tem um sistema que é o cachorro... O que é que ele faz pessoal... Ele... Ele meio que tipo... Cheira e... E sabe dizer se teve ali alguém naquele momento... Ou se já teve ali... Ou passou ali alguém... Há quanto tempo... Mais ou menos... Seria bem bacana essa... Essa paradinha daí se tivesse... E também para ajudar também no... Na caça... Para... Para ser beiras... De onde é que está o... Se teve ali uma ovelha... Se teve ali algum bicho... Um coelho... Algo assim... Seria muito louco um cachorro... Que pudesse para fazer essas paradinhas daqui... Em uma zona de caça... Já que tem aqui coelho... Tem... Coelho... Cabra... Tem... Tem... Tem ovelha... Tem tudo aqui... Então... Eu acho que sim... Eu acho que vai ter cachorro em princípio... Talvez eles... Lama um pouquinho mais para frente pessoal... Talvez deem um update... Eles... Eu acho que é... Estão a lançar o update... Semana a semana... Ou... Quando dá... Eu não sei... Por agora pessoal... Eles estão a fazer um ótimo trabalho aqui dentro do servidor... Sim... Eu preciso comer agora... Nossa... Pessoal... Eu vou vender isso... E vou ali no mercado... Comprar alguma coisa... Logo para o começo... Vocês ouvirem barulho assim de fundo... É a minha sobrinha... Está tranquilo pessoal... É que aí... Tem... Nossa... Pessoal... Eu acho que vou morrer... Eu acho que vou morrer... Eu acho que não vou nem... Nossa... Eu vou vender sim... Pessoal... Eu estou com medo do caralho... De morrer... Pronto... Pronto... Ô mãe... Mãe... Salve... Deixa eu chamar aqui... Para levar ali as meninas... Leva lá as meninas... Daí que eu estou a gravar... Isso é a minha... Tá mãe... Eu estou com isso... Isso é a minha... Pronto... Comprador... Deixa eu vender aqui... Fica... Fica meio complicado para eu gravar vídeo... Porque toda hora... Tem pessoas aqui... Que incomodaram na minha... Ó pessoal... Como está legal... Como agora... A minha mãe explica... Falaram... Já... Coisa... Já pessoal... Eu não sei... Quanto grande é que me deu... Mas eu vou... Lá comprar... Mais é comida... Que eu não tenho nem aí... Não sei... Ó... Mandeu 341 mil... Nossa senhora... Boa grana... Vou... Isso aqui... Que é que eu vou fazer pessoal... Vou... Vou comprar... Vou comprar... O... A licença lá de óleo... De petróleo... Na verdade... E vou farmar lá... Eu não sei quanto é que é mais ou menos assim... O peso... Cara... Cadê o mercado... Eu preciso de mercado... Está aqui... Eu preciso de mercado... Eu preciso ir ao mercado... Mais rápido que possível... Que eu estou a morrer... Vamos rápido... Vamos rápido... 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 Mercado... Comprar aqui... 5 carnes... 5 garrafas d'água... Vire aqui... Usar... 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 Aê... Já estou já... Pessoal... Então eu vou terminar o vídeo por aqui... Eu consegui aqui uma boa grana... Agora eu vou ali só depositar... Se vocês quiserem ver mais vídeos como este aqui... Deem um vosso like... Deem um vosso favorito... Compartilhem em vossas redes sociais... Né pessoal... Não estarem a poder ajudar na divulgação... E é isso... Só depositar só aqui a grana... E ver no total quanto é que... Oh... Demora muito para dar uma curva... A caça das tartarugas tem aumentado muito... Estão sendo contra esse tipo de passação... LoL... Prontos... Deixei o depósito... Todo o meu dinheiro... Saque... Todo o dinheiro... 400 mil já tenho já pessoal... Aê... Pessoal eu vou terminar o vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostarem... Da vossos like... Da vossos favoritos... Compartilhem em vossas redes sociais... E eu... Fui... Fiquem bem... Fui... 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 Fui...